Ele foi sete décimos do Cacá. Opa, Cacá Bueno e Vitor Gens. E pegaram o Bruno Batista. Cacá Bueno e Vitor Gens. Vamos ter uma bandeira vermelha, ou uma bandeira amarela, hein? Vamos ter uma bandeira amarela na volta 23. Vai ter sem dúvida e vai ter investigação. E olha, vou te falar, coitado do Bruno Batista, ele comprou pronto, hein? Comprou prontinho o Bruno Batista. Fazendo uma grande corrida, na oitava colocação, na frente do Cacá Bueno. Tá com o pneu furado ali o Bruno. O Nono tá pagando o drive-thru nesse momento. E o carro de segurança está na pista, sem ficar na pista. Quando agora abre o sol aqui. Isso praticamente consolida a vitória do Marcos Gomes. Mas, por outro lado, traz o Daniel Serra perigosamente próximo dele. E o Vitor foi parar na caixa de brita. E o Bruno Batista conseguiu voltar. Eu acho que ele vai trazer o carro para o boxe, né? Vamos rever? Cacá e Vitor Gens. O Vitor tava com o botão de ultrapassagem. O Cacá foi espremendo, foi espremendo, foi espremendo. Espremeu demais o Cacá, ou não? Tinha que deixar posicionar a largura de um carro. É, espremeu demais o Cacá, hein? Não tinha a largura de um carro ali. Acho que espremeu demais, sim. Arrancou a porta do Cacá Bueno. E o pobre Bruno Batista, que vinha fazendo a sua melhor corrida do ano, que é o seu primeiro ano na categoria, comprou pronto. É, o Cacá Bueno, acho que exagerou ali no... Espremeu demais ali o Vitor Gens. Vamos ver a avaliação dos comissários. É. Essa regra também, ele tem que deixar um carro de largura desde que exista alguma parte do carro que vem tentando ultrapassar já ao lado do carro. Se o bico estiver já ao lado, é isso que a gente vai ter que ver. A gente não, os comissários. Tiraram o carro do Cacá. Acho que não houve nada demais em relação à parte médica dos dois. Vamos ver de novo. O Vitor acionou o botão de ultrapassagem, portanto ele tinha mais ação de motor ali pra cima do Cacá. O Cacá foi defender a posição. O Vitor colocou de lado, ó. Colocou do lado. Já tinha meio carro. Já, já. Já tinha meio carro. O Cacá já teria mesmo que manter a largura de um carro pro Vitor. E o Bruno Batista, que não tinha nada, nada, nada a ver com isso, levou uma traseirada ali do Cacá. E a porta saiu ali. Perigoso, hein? Tudo bem que não aconteceu nada com o Cacá. Esperamos que nada, tá tudo bem. O Cacá tá bem, tá saindo. Tá bravo, reclamando. Acho que não tem que reclamar. Ponto de vista que eu vi aqui, tem mais um Vitor Gensky reclamado que ele. O Bruno consegue chegar ao boxe? O Bruno chegou no boxe, ele tava com o pneu traseiro esquerdo furado. E o Nono voltou pro boxe de novo. O Bruno tá tentando voltar pra corrida. Nono tá botando o pneu novo pra segunda corrida. É, já tá se preparando. Safety Car faltando cinco minutos e meio. Saiu o carro do Bruno e ficou assim? Olha só. Na saída do boxe, hein? Parou o carro do Bruno. Será que o motor entrou em moto de segurança? Não, é o pneu, Lito. Olha aí, ó. É pneu furado. Furado. O Nono tá voltando aqui. É, já era ruim pro Bruno. Agora só piora. Mas que estranho, trocaram o pneu. O pneu furou, é isso? Furou nos boxe, na pista de boxe. Na saída do Nono ali, o bandeirinho amarelo, deu uma bandeira amarela antes da saída dele. Não deu bandeira verde pra ele sair. Sérgio, olha só o que que aconteceu. Vamos lá. Furou a pneu na pista de boxe. Essa eu nunca vi. Essa eu nunca vi. Não é o dia de sorte do Bruno Batista. Nossa. Fala, Felipe. É, o Bruno Batista não chegou a trocar os pneus. Ele parou no boxe. A equipe pediu pra ele parar um pouco à frente. Eles trocaram os pneus do Nono, que parou logo na sequência. O Bruno seguiu e parou logo ali na frente. Mas o pneu dele tava furado. A gente viu daqui. É, eles pediram. Não tem que eles pedir pra chegar um pouquinho à frente. Mas ele chegou muito à frente. É, ele chegou demais à frente. Dá a impressão que ele tava já saindo dos boxes. O normal seria ele esperar atrás do Nono. Olha, o Julinho tá reclamando muito da vibração do pneu direito. Na reta. Mas olha só. O carro dele, a mandaram ele sair. Mandaram ele ir. Vai, vai embora. Vai embora. Mas olha. Ninguém reparou que o pneu tava furado. Ele chegou com o pneu furado no boxe. Olha só. O carro chega a vibrar. Quer dizer, eu acho que... Ele saiu com o pneu furado. O mesmo pneu que ele tava usando na pista. Exatamente. Não foi o furo da troca. Ele saiu com o pneu furado. Ali foi um erro de comunicação, né? Era pra ele chegar um pouco à frente. Ele entendeu que era pra ele ficar na pista. Será isso?